Como é que é, Maltinha? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sejam então muito bem-vindos de volta a Internet Café Simulator 2. Bom, Maltinha, último episódio. Nasceu o nosso miúdo e, claro, ele já está grande. Já podemos interagir com ele. Temos aqui também a nossa esposa. Pá, antes que ela se... se ela se esquive, vamos mandá-la já trabalhar. Ah, não quero trabalhar porque está de mau humor. Ai, o caraças. Malta, será que eu posso mandar o puto ir trabalhar? Não, não sei. Bora. Este está com a moral a 100%. Bora, vamos mandar o puto trabalhar. Não sei o que é que ele vai fazer. Mas pronto. Vamos pôr comida. Pá, e agora a esposa temos que esperar, não é? Temos que esperar. Bora. Malta, vamos para o teu café. Enquanto vamos para o café, Malta, estou aí embaixo sob o botão do like e, claro, subscreva o canal para não perderem os próximos episódios. Bora. Entretanto, Malta, o último vídeo. Ficou com aqueles riscos que o screen tearing só tem conta no final do vídeo. Pá, peço desculpa. Nem que eu quisesse voltar a gravar, já não dava. Eu aqui não posso escolher o save que eu quero jogar. Portanto, já não dava. Este aqui já não tem. Este já não tem. Tem a ver com as taxas de atualização e com o V5. Opá, é uma cena um bocado esquisita para vos explicar. Olha, está aqui. Malta, o puto está a pedir dinheiro à porta do prédio. A sério que o puto está a pedir dinheiro à porta do prédio? Não sei se ele vai trazer algum dinheiro, mas ele tem aqui uma cena de multibanco. Malta, tem uma caneca e tem uma cena de multibanco. Ei, que cena boada esquisita, meu. Malta, que cena boada esquisita. Bora. Então, Zé, estás bom? Era só para testar, a ver se ainda tinha força. O que é por falar nisso? Deixem lá ver. Não sei se tenho aqui mais pontos. Ah, tem. Vamos pôr mais um na energia. E vamos pôr outro na força. Então, não acertas? Ah, malta, já dá para falar com o vagabundo. Mas o que é que ele quer? Olá, meu amigo. Ouvei dizer que você ajudou um amigo meu. Eu tenho um pedido seu. Há um punk de cara verde correndo por aí. Pedido de pão, mas ele zombou de mim dizendo-me para comer bolo. Você pode vencê-lo para mim. Eu não sou forte o suficiente. Claro. Malta, bata o homem de cara verde. É o Trump, não é? Bom, vamos abrir o café. E depois eu já vou à procura do Trump. Já lhe vou mandar uma coça. Bom dia, seu guarda. Está bom? Olha, temos aqui também este guarda do último episódio. Malta, parece que o meu monitor está diferente. Eu não mexi no monitor. Em o último episódio. Lembra-se, tive de comprar a porcaria do robô. Porque a vassoura deve ter ficado presa aqui. Ah, está ali. Olhem ali. Está lá em cima. Malta, está no piso de cima. Bora, vamos ligar o computador. Eu não me lembro de ter atualizado o monitor. Mas pronto. Se calhar atualizou sozinho. Entretanto, a energia está embaixo. Mas pronto. O café está aberto. Ah, vamos fazer a cena do vírus. Nunca fiz. Vamos ver se não tem vírus. Bom, vamos deixar isto aqui, malta. Vamos à procura do Trump. Aqui não há dinheiro. Oh, vagabundo. Já vou à procura do Trump. Vai daqui, Zé. E este? Este já não tem mais missões. Agora é este aqui. Ele vagabundo. Bora, vamos à procura do Trump, malta. Olha lá, vem o gajo. Olha lá. Eu estou-te a bater porque me mandaram bater. Já está, malta. Já está. Já ficou a fazer de carpete. Vai chegares muito a ginástica fazem. Ah, está aqui. Está aqui, malta. Vamos lá falar com ele. Será que ele dá dinheiro? Não sei. Muito obrigado. O que você fez foi muito importante para mim. amanhã vou contar uma coisa em que venho trabalhando há muito tempo. Ok? Bom, temos que falar com ele amanhã, não é? O que é que foi, meu? O que é que és, oh Bob? Sai daqui, meu. Sai, sai, sai. Desaparece. Desaparece. Ah, vem este gajo outra vez. Eu não precisava de lhe bater. É só porque me apetece. Bora. Já comemos. É só que o gajo está a ficar é com pouca energia, não é? Olha o seu trame. Gostou da coça que eu lhe dei? Oh caramba. Tenho aqui um cliente para usar o computador. Bom, já foi embora. Já foi embora. Quanto é que temos de dinheiro, malta? Temos 2.314. O que é que eu se calhar vou fazer, malta? Vou dar aqui um upgrade aqui na cena. Temos que comprar a cozinha. Custa 1.400. Ok. E agora vou... Vamos aos empregados. Vamos contratar a empregada e o chefe. Pelo menos a empregada sim. A empregada a vou contratar. Olha, malta, a minha bomba já foi metralhada. Vamos contratar a maid. Tá? O que é que eu posso contratar aqui mais? O chefe. O chefe para já não vale a pena, não é? Acho que para já não vale a pena. Bora. Temos aqui a empregada. Ah, mas... Não tem aqui a máquina da comida? Ah, acho que ela tem que comprar a máquina da comida. Será, malta? Já não me recordo. Olha, mais um... Ah, máquina de vendas. Está aqui, está aqui. Saldo insuficiente. Custa 980, acho eu, malta. 980. Temos que fazer mais dinheiro. Bom, acho que já dá. Acho que já dá, malta. Acho que já dá. Máquina de vendas, está. É isso, é isso mesmo. É isto mesmo, malta. É isto mesmo. Pá, temos aqui uma cena que parece um chiqueiro, mas pronto. Não interessa. Bom, ele está cansado já. Ó, seu guarda, eu vou a casa, vou descansar e já volto. Tome-me conta aí do staminé. Bom. O miúdo ainda está aqui? Ainda está aqui. Eu não sei se ele ganha energia a dormir. Por acaso, não sei. Ó, a minha mulher está aqui, passou o dia todo alapada em casa. Será que isto também dá? Energia, malta. Hum, não, isto não dá. Bora, vamos dormir. Há um momento a dormir, ele já ganha energia. Bom, vamos lá ver os pontos, malta. Pontos de habilidade. Vamos pôr mais um na energia. Isso, pronto. Será que ela já quer ir trabalhar, não? Bora, vai trabalhar, vai trabalhar. E toda a gente trabalha. Vamos pôr mais comida aqui. Tá, bora. Bora. Olha, o miúdo continua aqui. Dia. Olha o Vin Diesel. Estamos acertas ou não acertas? Caraças. Bora. Vai daqui, Zé. Bora, bora, bora. Vemos mesmo a tempo. Não, nada, bora. Tá, meia hora. Estamos agora, ninguém pede comida. Oh, Zé, pede comida, meu. Tenho aqui uma empregada toda jeitosa e não pedes comida. Ela continua a mesma. Mais uma hora. Será que eu preciso do chefe? Eu acho que não. Ele basta pedir ali daquela máquina, não é, malta? Acho que sim. Olha o mendigo, malta. Vamos falar com ele agora. A ver o que é que ele tem aqui mais para nós. Mendigo não, vagabundo. Oi, amigo. Estou trabalhando em um dispositivo de ponta. Vai ser ótimo quando terminar. Você poderia entregar esta pendrive para o gerente da empresa Tazla. Para mim, ele está vestindo um smoking branco. Claro. Bora, malta. É este, é este, malta. É este. Zé, espera aí, meu. Tenho uma pendrive para te entregar, meu. Para onde é que tu vais? Oh, Caramel. Olha aí. Não sei o que é que tem a pendrive, mas pronto. A gente vai continuando a fazer missões, não é? Olha, malta. 500. 500 dólares. Bem bom. Ganhamos 500 dólares por entregar uma pendrive. Bora. E, caralho, esmalta. Estamos com 1.392. Olha, o homem-bomba. Já foi metralhado. Vamos. Vamos dar aqui mais upgrades, malta. Isto agora vai ser sempre para abrir. Isto agora vai ser sempre para abrir. Ah, não posso... A escada para cima só quando comprar a casa de banho. Malta, para já vou pintar as paredes. Vou pintar as paredes. Pode ser assim com esta cor. Ok. O chão. Também vou pintar o chão. Vamos pintar... Assim, vermelhinho. Acho que fica bem. E o teto? Ah, o teto devia ser uma cor assim mais... Ah, quase que isto até dava para... O chão quase que devia ser era assim. Mas está bem. Não está mal, malta. Não está mal. Está fixe. Acho que havia aqui uma cena para pôr uns LEDs também. Ah, está aqui. Vamos pôr... Vamos pôr uns LEDs de que cor, malta? Uns verdes? Sistema de LED aberto ou fechado? Ah, ok. Vou comprar aqui. Ok. E agora posso mudar a cor dos LEDs. Caralho, essas malta... Este tempo há aqui luz agora é que também não. Agora já não há falta de luz. Acho que está fixe, malta. Acho que está porreiro. Eia, está muito bonito, malta. Está muito bonito. Aqui o meu saber café. Vem, já temos aqui um zap a receber. Obrigado. Malta, temos que comer. Bora. Estava aqui a tirar uma foto. Bem. Bom. Deixem-me lá ver o que é que eu posso aqui desbloquear mais, malta. Detector de fogo. Alarme de roubo. Ok. Já puxo. Está feito. Bom, malta. Já são duas e meia da manhã. Mas vamos fechar. Estes gajos continuam a entrar, meu. Estes caramelos continuam a entrar. Normalmente era a partir de uma da manhã. Já não entrava ninguém. Mas, afinal, não. Parece que eles entram na mesma. Já está fechado, vá. Olha, 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 malta. Olha este gajos assim sem pagar. Olha, olha, olha. Aí está, Zé. Já foste. Já foste. Bora, vamos fechar a porta. Eles saem na mesma. Querem ver, malta. Querem ver-os atravessarem a grave. Oh, eles saem igual. Bora. Vamos para casa. Vamos ver o dinheiro que o nosso filho juntou e a nossa esposa. Ela já cá não está. Já está em casa. Bora. Ah pá, boa noite. Deixa lá ver o dinheiro que tens aí. 55. Ah, nada mal. Nada mal. E o puto, malta. Quanto é que acham que o puto fez? Ah, 33. Ai, ai. Vamos deixá-lo ir. Vamos deixá-lo ir mesmo. Olha que isto não é para tu fumar, Zé. Isto é só para eu fumar. Bora. Vamos aqui a testar. Ah, o figurifico está cheio. Ok. Boa. Malta, vamos dormir. Vamos fazer mais um dia de café. Oh, já foram trabalhar. Assim é que é, malta. Já foram trabalhar. Bora. Já comeram do figurifico. Já foram trabalhar. Bora. Vamos nós também. Malta, acho que o jogo está muito engraçado. Ah pá, se vocês estão a curtir, malta. Já sabem, pá. Só tem uma coisa a fazer. É arrebentar o botão do like. Bora. Ah, eu continuo aqui a pedir. Boa. Vamos comer. Isso. Bora, vamos encher a barra de fome. Tá. Bora, vamos abrir o estaminé. Ai daqui. Ai, tu também. Malta, eu a vi o toda a gente. Bom dia. Bom dia, menina. Está boa? Deve estar. Deve estar. Bora. Vamos abrir. Estamos com o 1959. Malta, vou desbloquear. Vou desbloquear o quê? Vou desbloquear a casa de banho. Já. Casa de banho. E depois, se calhar no próximo episódio, eu acabo de desbloquear o resto lá para cima e tudo. Malta, uma coisa que eu vou fazer. Vou trocar a minha cadeira, meu. Porque esta cadeira é nojenta. Vou trocar esta cadeira. Vou pôr uma cadeira top. Tá. E as carvaninhas também. Vou ver se a troco. Vai ser a seguir, malta. Vai ser a seguir. Ah, assim está bem. Assim está bem, malta. Assim está bem. Olhe para isto. Luxo. Já há gorjetas? Não, não há. Olha o que é que o mendigo, o que é que o vagabundo quer agora. Vamos lá ver. Algo muito ruim aconteceu, meu amigo. Alguém descobriu o nosso dispositivo e outra agente do governo veio atrás de mim. Você pode desativá-lo para mim. Ele está vestido de uma jaqueta de couro. E seus sapatos são vermelho e preto. Esta é toda a informação que eu poderia encontrar. Ok. Eu acho que sei quem é. Aquele gajo vestido, tipo, quase ao cowboy. Aí eu já me esqueci que dava para fazer isto, malta. Olha aí, olha aí. Asa, perceber? Olha, olha, olha. Não queria bater na senhora. Não queria bater na senhora. Vamos à procura do gajo. Mas este primeiro ainda leva. É sempre a bater, malta. Aqui resolve-se toda a pancada. Oh, senhora polícia. Você viu um gajo assim, coisa e tal? Não viu? Ah, logo vi. Onde é que está o gajo, pá? Malta, será que está no clube? Pá, mas agora eu não vou lá à procura dele. Malta, agora eu não o encontro. É aquele gajo de chapéu, meu. Vocês sabem quem é? É aquele anormal de chapéu. Bora. Depois o encontro. Ah, Zé, acabei de me levantar. Ah, é para pedir comida. Olha aí, malta. É a nossa empregada. Olha, já está. Já ficaste estendido, Zé. Pá, se calhar eu ficava aqui, era a espera dele. Olha, olha, olha. Malta, viram? Ele deu-se pó no li e o gajo deitou logo abaixo. Malta, eu queria encontrar o gajo do chapéu. Malta, será este animal? Será este? Não, não é este. Ai, era este, era. Era este. Eu pensava que era aquele gajo do chapéu. Malta, mil paus. Boa. Caraças, nem aqui meia hora à procura dele. Malta, eles aqui caem que nem tortos. Bora, vamos comer outra vez. Caraças, pá. Bem, agora a energia aguenta-se bastante. Sai daqui, Zé. Bom, vamos lá ver o dinheiro, malta. Estamos com 2.578. Malta, vou dar aqui mais um upgrade. Vou pôr uma mesa. Pode ser esta. Cadeira já está. Mouse. Pode ser este. E o teclado. Pode ser este aqui. E a caixa de computador, malta. Vamos pôr a mais forte. Tá. Ah, agora sim, malta. Agora tenho aqui o computador como deve ser. Agora sim. Olhem para isto. Quer dizer, a mesa não é assim grande coisa. Depois, calhar, vou trocá-la. Eu não sei. Ah, vamos comprar a cena para eles pagarem um cartão. Dá cá a nota, Zé. Dá cá a nota. Ah, não queres pagar? Não queres pagar? Peraí, com segurança já recebe. Malta, isto é assim. Quem não quer pagar é assim. Ah, vou mandar vir umas lâmpadas, malta. É verdade. Aqui embaixo tem pouca luz. Vamos. Ah, calma. Tenho aqui contas para pagar. Malta, temos aqui contas para pagar. Ah, ok. O bouncer é aqui que a gente paga também. Ok. Estamos com quantos? 412. Ok. Vou mandar vir umas lâmpadas. Será que temos novidades nas lâmpadas ou é tudo igual? Ah, é tudo igual. Talvez vou mandar vir destas, malta. Calma que não tenho dinheiro que chegue. Vou só mandar vir uma. Eu estou a estourar o dinheiro todo. Ah, Zé. Peraí, peraí, peraí. Ah, já te vou dar autorização. Bom, vamos esperar que venha a nossa lâmpada. Olha, já vem além. Vamos para casa. Vamos fechar o stamina e vamos para casa. Vamos ver o dinheiro que, entretanto, a minha esposa faz. E o miúdo. É porque aqui está a ser um bocado escuro ainda. Ah, está fixe, está fixe, malta. Está fixe. Agora está mais, está mais claro. Olha para casa, as lâmpadas nem são muito feias. Bom, malta, bora, 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 bora. Deixa de tretas. E vamos fechar isto. Que é para irmos para casa. Tá, fechou. Temos que ir comer também. Bora. Oh, trampo, está fechado. Ouviste? Não sei para onde é que tu vinhas. Não sei para onde é que tu vinhas, mas isto está fechado. Vai-te embora. Bora. Agora sim, malta. Agora o gajo já não cai. Bora. Vamos lá ver o dinheiro. Deixa lá ver o dinheiro. Dá cá o dinheiro. 63. Bom, se o nosso filho faz mais dinheiro que tu é uma vergonha. Vamos lá ver o dinheiro que o puto tem, malta. 26. Vamos deixá-la trabalhar. Bora, vamos pôr mais comida aqui no figurífico. Não, está cheio. Bora. Malta, vamos salvar e está feito. Bom, já foram trabalhar, malta. Bom, muito obrigado a tu por terem assistido. É mais um episódio de Internet Café Simulator. 2. Espero que vocês tenham gostado. Espero que se tenham divertido, malta. Rebentem baixo o botão do like. E claro, subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.